O crente pode ser tudo, só não pode ser pecador. Se ele vai lá para mostrar a roupa lá e não mostrar a sexualidade, não vai ter trejeitos que vão mostrar que ele também é do lado errado, ele, então, pode ser o que for. Agora, menos pecador. Aí, onde estiver, ele deve dar o testemunho da verdade de Deus com sabedoria. Nunca ser pedante, mas ser aquela pessoa que realmente enaltece o nome do Senhor. O pecado, o rei Davi ensinou, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem não tem a palavra guardada no coração, vai cair em pecado e vai ser uma vergonha tremenda. Nós temos que zelar pelo nosso testemunho, pela nossa salvação, pela nossa comunhão com o Pai. Música 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 Música